Se quer você chegar, esse turno, 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 vir me aplombar Eu estava até com mais saudade do que eu sabia que estava, eu não estava com saudade Esse carinho, essa energia boa que vocês me dão é incomparável É incomparável, é um negócio louco Muito obrigada gente, obrigado por receber tantos sorrisos, tantos braços abertos, tanto amor, tanto carinho Obrigada por estarem comigo sempre, mesmo os que acabaram de chegar Os que chegaram aqui nessa coisa de Sandy há pouco tempo E os que chegaram há muito tempo, fiquem muito mal Vamos cantar, sai dele? Vocês estão fazendo isso sozinhos aí gente, o que vocês vão cantar agora? Vamos cantar! O Tato é eu não pensar em você Cada vez mais difícil eu não poder te ver O tempo e a distância entre nós não vão ficar A luz mais que eu tenho aqui no peito Vou te chamar Um, dois, três, quatro 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada. Obrigada.